Eu sabia que não devia ter confiado em uma criança. Mas... Não se preocupe, eu vou lidar com eles agora. Os ovos não podem valer tanta incomodação. Sem os dragões, a magia desse mundo irá sumir. Sem magia, eu vou morrer. Assim como a sua chance de se tornar uma feiticeira. Agora, veja como uma feiticeira acaba com seus inimigos. Me tirem desta jaula, seus malvados miseráveis. O que você acha de almoçar um dragão? Ora, se tivesse o meu bastão, vocês todos iam ver. Se tivesse o meu bastão, vocês todos iam ver.